Grand Theft Auto The Trilog The Definitive Edition é uma coletânea contendo os games GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas, todos com gráficos reformulados com texturas de alta resolução em prédios, armas e estradas, além de um sistema de iluminação totalmente reformulado com sombras e reflexos mais detalhados. O projeto também traz melhorias na jogabilidade com controles modernos, incluindo menus de armas e aprimoramentos de mira, um mini-mapa com melhor navegação que agora permite que os jogadores definam rotas até seu destino, destacando que outras diversas correções de defeitos apresentados nas versões originais também foram corrigidos. O conteúdo dá a chance dos jogadores explorarem três mundos dinâmicos repletos de ação, conhecendo personagens marcantes e trilhas sonoras inesquecíveis presentes nesses jogos de grande sucesso dos anos 2000. Grand Theft Auto The Trilogue The Definitive Edition está disponível para os consoles PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S, X e PC. Grand Theft Auto The Trilogue The Furuk landsいただ e favour um습니다. Legenda Adriana Zanotto